Oi gente, pra quem não me conhece eu sou a Bilkaya e eu sou a criadora da Nulachan, a nossa waifu. E vocês devem estar se perguntando, o que eu tô fazendo aqui né? Eu sou ilustradora, não tenho nada a ver com programação. Eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês, pra participarem de um projeto open source, o Nulstack. Pra quem não conhece o Nulstack, ele é um framework brasileiro em Javascript, que lida tanto com o front-end quanto o back-end. E ele é fullstack? E por isso ele é Nulstack? Entenderam? Pra quem ficou curioso pra saber um pouco mais sobre o Nulstack, eu recomendo que vocês se inscrevam no canal, porque eles estão sempre postando vários conteúdos. É, não tão sempre assim. Participar de projetos open source, na verdade é muito bom, porque além dos motivos óbvios de incrementar o teu portfólio, dá a tua cara tapa pro mercado né? E por incrível que pareça, a coisa que eles mais estão precisando pro Nulstack, atualmente, é uma tradução pra português. Porque apesar do framework ser brasileiro, tá escrito em inglês. Não me pergunta por quê. Né, Mortardo? E uma notícia muito incrível, a documentação do Nulstack é escrita em Nulstack. O mais legal é que já tem gente que tá contribuindo pro Nulstack. E um desses contribuidores, que foi o Guilherme Correia, fez o Dark Mode do Nulstack. E convenhamos que implementar features em algo que não tá completamente documentado, tem que ser muito guerreiro. Muito, muito. E se por acaso tu fica um pouco envergonhado, porque nunca participou de nenhum projeto open source, colaborando e tal, deixa nos comentários aqui a tua dúvida, que a gente com certeza vai te guiar no processo. A documentação tá separada em outro repositório, chamado nulstack.github.io. Quem quiser já, se adiantando pra ajudar, já tem uma lista de Good First Issues, que são basicamente as tarefas mais fáceis pra primeira contribuição. É a primeira vez? A gente nunca esquece. Entrando na lista de issues, já vai ter vários itens pra serem traduzidos. Cada tarefa vai ter um título de arquivo que precisa ser traduzido. É só tu comentar nela que alguém do time do nulstack vai te marcar como responsável daquela tarefa. E depois disso, é só dar um fork do repositório. Eu sei que isso tem cara de complexo que vai dar problema, mas na verdade é só um botãozinho que tem no próprio GitHub. Depois clona teu fork e roda local. Pra rodar o projeto é npm install, npm start, e abre o localhost 5000 no teu navegador. E pra não perder muito tempo pensando, aqui vai uma colinha. Quando ver a palavra application, traduz pra aplicação. Quando ver bind, traduz pra vínculo. E se a palavra for reservada como page e key, deixa em inglês mesmo. E quando teu arquivo tiver traduzido, comita tuas alterações e faz um pull request. E o pull request é outro que nem precisa de comando, porque é um botãozinho verde no GitHub. Não tem erro. Agora é só esperar. Quando todos os arquivos estiverem traduzidos, a gente vai dar deploy na documentação. Além do teu nome aparecer no GitHub, teu avatar também vai aparecer no site do Nustec. E agora falando de uma contribuição que eu entendo, porque eu só tava lendo um script, e eu não entendo nada de programação. Recentemente a gente teve um evento de fanarts pra comemorar os dois anos do Nustec. A gente ficou muito contente com a repercussão do evento, e a gente queria agradecer a todo mundo que participou dele. A gente também vai deixar na descrição todos os links de todas as artes feitas. E esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, e não esqueçam de deixar uma estrelinha no repositório do Nustec, lá no GitHub. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.